E hoje eu vou mostrar pra vocês os 10 produtinhos que eu não parei de usar essa semana, inclusive eu vou borrifar, dá vontade de borrifar os dois gente, mas vou borrifar só um. Vou borrifar aqui o Fanny da Parfum, que nada mais nada menos lembra aquela fragrância maravilhosa da Tiffany, que eu tô doidinha pra comprar aquele perfume importado. A Parfum, ela faz diversos perfumes muito parecidos com os perfumes importados, então, gente, sério, fixa muito os perfumes dessa marca. Eu sempre testo, antes de falar aqui no canal do YouTube, na minha pele os perfumes da Parfum fixam em torno de 10 horas. E esse perfume aqui, ele tem muito patchouli na composição, que é aquela sensação fresca de natureza, que parece até um pouquinho de terra molhada. Gente, esse perfume é muito extraordinário, eu tô tomando um banho dele mesmo, é muito maravilhoso. Gente, essa marca é maravilhosa, eu tô também com muita vontade de usar o musk da marca, vou usar um pouquinho ele aqui. Gente, o musk, sério, tem um cheirinho de algodãozinho muito sensacional, muito sensacional mesmo, que é essa fragrância aqui. Nossa, gente, dá vontade de passar ele também, vou passar um pouquinho, vou misturar os dois perfumes. É muito sensacional esses dois perfumes da Parfum, eu tô muito viciada, tipo, a Parfum arrasou nesses lançamentos. Dá até dó de usar, porque, gente, é muito gostoso, é muito viciante o cheiro desses perfumes aqui, viciante mesmo. Vou usar demais, principalmente na primavera e verão, viu? Aí, eu usei muito essas fragrâncias aqui nessa semana, porque são fragrâncias aconchegantes, pra trabalhar em casa, não saí muito essa semana. Tá fazendo muito frio aqui em São Paulo, não aguento mais esse frio, quero o verão aí. Primavera já chega aí, dia 22, né? Graças a Deus. E também vou falar tudo que eu usei no meu rosto. Usei o Incidin essa semana e eu misturo com o Neutrogena, gente. Esse hidratante aqui da Neutrogena é muito espetacular, parece uma água, nem parece que você passou nada no rosto. Eu odeio aquela sensação de coisa pegajosa, sabe? E esses dois produtos aqui, parece que você passou água no rosto. Tipo, é sensacional. Esses dois produtos, eu vou deixar o link da Sephora e da Época Cosméticos aqui embaixo, que vocês conseguem adquirir esses produtinhos. Normalmente, cosméticos assim, eu prefiro adquirir na Época Cosméticos, porque tem um preço melhor do que da Sephora. A Sephora é um pouco mais caro, viu, gente? A Sephora, eu compro o Guerlain. Guerlain, lá só tem lá, né? Não tem como comprar em outro lugar. Que é esse daqui, a L-Essential, que é a base. Esse daqui tá acabando, inclusive, essa base. Eu usei, eu tô com ela no rosto hoje, ó. Ela deixa esse efeito blur, esse efeito glow. Por isso que eu gosto dela, tá vendo? E eu nem passei iluminador na pele, viu, gente? Esse daqui não é a mate, tá? É só você ler aqui no rótulo, que tá escrito assim, ó. Natural Glow. Ela é uma base maravilhosa. Ela fixa e não craquela na pele. Aí, eu também usei bastante essa semana. Achei, gente. Falei pra vocês que eu tinha perdido no outro vídeo. O meu corretivo da Laura Messier. Eu achei essa praga de corretivo, porque é muito caro comprar outro, né? Esse daqui, ó, é o corretivo junto com o iluminador. Olha, gente. Eu uso demais isso aqui. Vocês não têm noção. O Messier é maravilhoso também, porque não craquela a pele. Porque minha pele já não tem mais 20 anos, né? Então, dependendo do produto craquela, é a área dos meus olhos. Também, eu tô viciadérrima nesse batom da MAC, que inclusive eu tô usando hoje. Ele é o 310, chama Influente Ali. É esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele é tipo um nude, muito lindo, tá vendo? Só que aí, ele sozinho não fica legal, viu? Porque ele é muito nude. Aí, em volta, eu tô passando esse lápis aqui da Vizela. Deixa eu ver qual é a cor disso aqui, né, gente? Pra vocês, caso vocês quiserem comprar. Qual é a cor disso aqui, né? Tá escrito delicado. Eu acho que é o nome da cor desse lápis aqui. Único coisa ruim desse lápis aqui, ele não fixa muito. Eu quero muito a ajuda de vocês. Mandem aqui embaixo um lápis labial que fixa bem. Tô precisando, gente, da ajuda de vocês. Porque é difícil achar, né, lápis que fixa bastante. Tô usando bastante também. Isso aqui é vida. Se você quiser nem passar base, nem passar nada no rosto. Passa filtro solar e faz um contorno e iluminador com isso aqui, já era, gente. Fica com a pele linda. Tô com ele hoje. É a paleta de contorno da Kate Von D. É até difícil de falar, né? Kate Von D. É com H, onde, em português, né? Gente, é maravilhosa essa paleta. Eu tô com ela hoje, tipo, essa parte branca aqui, ela dá um ponto de luz maravilhoso aqui na área dos olhos. Tá vendo? Olha como fica lindo. Nem precisa de corretivo, porque tem uma cobertura bem alta mesmo, viu? E, lógico, que eu tinha que falar hoje do Roller Lash, da Benefit, que eu uso sempre pra trabalhar, principalmente pra gravar meus vídeos aqui no canal do YouTube. É uma máscara de cílios maravilhosa mesmo. Meu cílios parece de oriental, ele é caído assim pra baixo. Ela é a única que dá, pelo menos, um pouco de curvadinha. Olha, esses foram os 10 produtinhos que eu mais usei essa semana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui nesse canal rola muita novidade de cosméticos e de perfumes importados nacionais. Eu sempre falo a minha experiência com as marcas e conto os mínimos detalhes aqui. Então, por favor, já se inscreva aqui embaixo se você também ama esse universo de cosméticos e perfumes, que aqui eu falo de muitas marcas real. E, ó, um beijo, galera. Até a próxima.